Ah, meu amor é com essa música. John Vlog. Avisa logo, pode clipar, mostrar pra ele, foda-se. O McCoy não tem disciplina, mano. Ele não... Quem te falou isso? Vem cá, John Vlog. Vem cá. Quem te falou isso? Hum? Hum? Não tem disciplina. E ele treina os fios dele errado. Quê? Quê? Fala do vídeo ligar pro John Vlogs agora. Fala do vídeo ligar pro John Vlogs agora no FaceTime. Escuta tudo. Você quer que eu escute tudo? Isso aqui já é pra mim o suficiente. Isso aqui já é pra mim o suficiente. Escuta tudo ou liga o vídeo. Vê o vídeo logo, porra. Para de render tempo da live. Cara, tu acha que eu tô rendendo tempo pra live, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tá, vamos ouvir o vídeo aqui. Eu vou fazer o que o chat quer. Vamos lá. Vou fazer o que o chat quer. Você não pode nunca prometer sempre... Ó, se eu fizer a minha live aqui, toda segunda-feira vai ter um evento. Você só vai vir segunda-feira. Se eu tá aqui no nada da Blaze e do nada, bum, começa o evento no meio da live, peguei de surpresa. Você vai querer tá assistindo porque do nada pode acontecer alguma coisa. E a maioria das minhas lives é assim. Que nem eu lá no Rio de Janeiro, do nada aconteceu uma live de 12 horas durante o dia, lá curtindo, metendo louco. Vira uma experiência. Uma parada pra galera tá... Virou fiscal? Não, mano. Não é que virou fiscal. Quem é esse menor que tava lá? Quem é o menor que tava lá? Quem é esse menor que tava lá? Vai ganhar um VIP agora. Quem é esse menor que tava lá? Pode digitar aí. Pode digitar aí. Pode digitar... Pode achar quem é esse menor aí. Quem foi esse menor aí? Quem foi esse menor? Não vou saber. Era eu. Tem no Void. Que hora que foi isso, cara? Eu não chatei dele. Eu preciso achar esse moleque, cara. Não, sério. Eu preciso achar esse moleque. Cara, eu preciso, por favor, achar esse moleque. John Vlogs. John Vlogs. Eu preciso achar esse moleque. John Vlogs. Foi na live de hoje? Foi que hora isso? Foi no momento que ele tava com a tela cheia. Foi na live de hoje? Cadê, cara? Alguém acha? Que hora que foi? Não, que hora... Não, eu quero achar na Twitch que dá pra ver quem digitou aquilo. Virou fiscal. Foda-se essa porra. Não, porque eu quero pegar o nome dele e ver o histórico dele aqui na minha live. Seis horas... Seis horas e sete. Seis horas e sete. Menizão tem... Mano, menizão de live. O que ele tem de carisma na live. Porra. Você é louco. Mano, vai tomar no cu, mano. E clipada rolando. Sabe, porra... Meicode. Tá estourando. Sabe por que o Meicode não estoura mais? Eu já aviso logo. Pode clipar, mostrar pra ele. Foda-se. O Meicode não tem disciplina, mano. Ele não... Ah, calma aí. Deixa eu baixar mais aqui pra você ver. A carostca do Playboy. Tem disciplina. E ele treina os viewers dele errado. Você não pode nunca prometer... Sempre... Ó, se eu fizer a minha live aqui, toda segunda-feira vai ter um evento. Você só vai vir segunda-feira. Se eu tá aqui no nada da Blaze e do nada, boom, começa um evento no meio da live, peguei de surpresa. Você vai querer tá assistindo porque do nada pode acontecer alguma coisa. E a maioria da minha live... Caraca, o que já te travou, cara? Assim... Que nem eu lá no Rio de Janeiro... Porra! Que nem eu lá no Rio de Janeiro, do nada aconteceu uma live de 12 horas... Poxa aí! Hudson Carlos 01. Virou fiscal. Caramba, hein, Hudson. Bastante mensagem na minha live, hein? Caralho, eu jurava que era um viewer meu, velho. Caralho, muita mensagem na minha live. Caralho! Cara, eu jurava, mano, que o meu chat tinha mudado, viado. Cara, eu jurava que o meu chat me defendeu. Mas eu, mano! Mano, olha isso! Ele me ama tanto, Hudson, cara! Hudson Carlos 01, cara! Vai, muito obrigado pelo teu carinho, mano! Vai, turma! Caralho, meu! O cara me seguiu há três minutos, viado. Ai, meu Deus do céu! Cadê? Eu vou voltar pro vídeo lá, viado. Eu tento ajudar, se meu parceiro vim tocar ideia, pá... Eu passo uma visão de empreendimento, empreendedor, uma visão de marketing. Tá ligado? Se eu tiver todo dia aqui falando pra você, ó, segunda-feira vai ser isso, terça-feira é isso, quarta-feira, quinta, você só vai vir nos dias que você se interessar. Eu sou o cara que eu tô do nada aqui, do nada... Vamos fazer em real e vamos sair, não sei o quê. Às vezes eu já tô pronto, já tá programado tudo. Tá ligado? E eu... Galera, vamos, 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 não sei o quê, bora, bora, bora! E pra live vira um evento do caralho. E quem tá aqui, quem valorizou o momento, vai pegar do começo, meio e fim. Tá ligado? Aonde que eu quebro essa parada? Eu só faço stories da live depois de uma cota. E o cara perde, ele tem que voltar e ele fica puto porque ele não tava na live desde o começo. Anotado. Isso foi bom. Anotado. Anota, anota, gente. Anota aí, anota aí. Anotado. Ele já pega a carruagem andando. Tá ligado? Sim, mas... Mencote, você pegou 10k toda live. Não, sim, foda, cê louco. Top demais. Se eu não tivesse blazer, eu abria só 3 horas por dia só, mano. Calma aí que eu não ouvi direito. Cê louco. Top demais. Se eu não tivesse blazer, eu abria... Não tá, e ele fica puto porque ele não tava na live desde o começo. E ele já pega a carruagem andando. Tá ligado? Sim, mas Mencote tá pegando 10k toda live. Não. Os invejosos vão falar que é a morte. Hoje estamos com quantas pessoas na live? 6.300. Cara, eu acabei de ver um comentário aqui. Sério, não. Cara, olha esse comentário aqui. Não, de verdade. Eu tô muito triste com isso aqui agora, cara. Olha isso aqui. Sério, tem uns comentários que às vezes eu passo assim e eu deixo passar batida, mas isso aqui eu não vou deixar passar batida, não. Cara, não é possível que alguém vá concordar com essa porra aqui. Sério, tem uns comentários que às vezes eu vou deixar passar batida, não é possível que alguém vá concordar com essa porra aqui. Quem usa relógio vermelho, moleque? Cara, isso aqui é um G-Shock, cara. Eu tenho vídeo no meu canal que o John usou também e ele gostou muito. Ele até mergulhou com o meu relógio, rapá. Menos de um, ouvindo verdade, não tem. Papo reto, duvido. Ele nem te atende, moleque. Sim, VIP, merece. Pegou a onda, traz a prancha. Não merece nem mim, seu lixo. Doban ou não, tropa? Doban ou não? Vou ter que dar ban no cara desse. Vou ter que dar ban no cara desse. Não, não é possível. Não, sim, foda, cê é louco. Top demais. Se eu não tivesse Blaze, eu abria só três horas por dia só, mano. E era só bagulho de conteúdo, react, resenha. Quantas horas ele falou? Three. Three hours. Três horas, mano. Maior energia do mundo. E... E o Maykod, se ele disciplinar a galera dele, mano, é... Dá bom. Dá bom demais, mano. Ele faz... Mano, o Maykod não tem que fazer mais de duas, três horas. É duas, três horas por dia, vaza. Entregado? No outro dia... Anotado. Duas ou três horas por dia. Anotado. É... Por dia, né? Tô fazendo quatro horas por semana. Tá, olha só. Meus rios, meus amores, tudo para mim. Tudinho para mim. Eu prometo para vocês. Que eu continuarei fazendo quatro horas por semana. Não, brincadeira. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Cara. Foca, Maykod! Eu tenho que focar, irmão. Ó, correla. Chegou a hora de eu focar, velho. Não, não, não. Tá na hora de eu focar. Não, não. É brincadeira. Brincadeira. Eu tenho que focar, velho. É porque eu fico nessa... Ah, eu preciso fazer alguma coisa muito foda toda a live. Tá ligado? Eu tenho que entender que nem toda a live... Cara, eu vou chamar um vídeo no Discord agora. Para ele me passar uma visão para melhorar a live agora. Tem que ser um bagulho muito rápido. Tá ligado? Vou chamar um aqui agora. Foda-se. Já chamei. Live on. Chamei um aqui. Cara. O que que... Mãe. Por que que eu não consigo arrastar ninguém? Ô. Fala, feio. Fala aí. O que que eu devo melhorar na minha... Na minha... Na minha... Primeiro, primeiro, para melhorar. Tem que dar vibe para quem é relíquia do teu chat, tá ligado? E valorizar quem gosta de tu realmente. Na real, ninguém gosta de tu. Tem que se marcar e se fuder. Falei na vida e voltar o jefada para a live. Primeira coisa, é voltar o jefada para ter conteúdo. Tá um lixo essas duas horas. Tipo assim, você fica te assistindo e tipo, é zero conteúdo hoje, por exemplo. Não tem o que fazer. Aí tu abriu a live e fica mexendo no Discord. Acabou o tempo dele. Não, não é gostei dessas ideias. Duas, três horas, vaza. Duas, três horas, vaza. Tropa da Stake mata gay e mata viada. Cara, botaram o áudio aqui, nada a ver, viu? Bora. Sem dó. Estoura mais do que já tá, tá? Ele vai quebrar a bolha, entendeu? Eu mando papo. Tipo, um papo que é meu pensamento, chat. Sempre troca ideia. O cabrito aqui escuta um monte de mim. Mas não faz nada. Pior que é verdade. Não mesmo, não tem filtro nenhum. Vocês acham que eu deveria ter mais filtro, rapaziada? Pra mim crescer e estourar a boca da botija? Falar menos merda? Pô, porque se eu deixar de falar menos merda, não. Porque pra mim eu não falo merda, tá ligado? Pra mim eu falo necessário. Eu falo, eu passo a visão de cria. Dinheiro e putaria. Tá ligado? Eu passo a visão de cria. Tá. Tá.